Review do guarda-roupa solteiro com espelho duas portas de correr quatro gavetas móveis Europa Ares. O guarda-roupa Ares da Móveis Europa é uma excelente escolha para quem busca elegância e funcionalidade no quarto. Com um design moderno e sofisticado, esse guarda-roupa combina perfeitamente com qualquer tipo de decoração, graças ao seu acabamento em verniz UV e semibrilho nas cores peroba e off-white. Produzido em MDF-MDP, ele oferece durabilidade e resistência, garantindo um excelente custo-benefício. Um dos destaques deste modelo são suas duas portas de correr, sendo uma delas equipada com um espelho. Além de otimizar o espaço do quarto, o espelho é prático para quem precisa se arrumar rapidamente. No interior, o roupeiro conta com quatro gavetas internas espaçosas, além de prateleiras e nichos que permitem uma organização impecável de roupas, acessórios e objetos pessoais. Outro ponto positivo é a praticidade que este móvel oferece no dia a dia, com tudo ao alcance de forma organizada, o que facilita muito na hora de escolher o look ou pegar algum item específico. Principais vantagens. Portas de correr que economizam espaço. Espelho embutido em uma das portas, facilitando na hora de se arrumar. Quatro gavetas internas espaçosas, prateleiras e nichos para uma excelente organização. Acabamento elegante em verniz UV e semibrilho. Produzido em MDF, MDP, garantindo resistência e durabilidade. Com um design moderno e funcional, o guarda-roupa solteiro Ares é uma solução completa para manter seu quarto organizado e bonito.